Você viverá aqui na Terra no máximo 100 anos, mas você existirá para sempre na eternidade. A tua vida aqui na Terra é só um parênteses da eternidade. Seja muito bem-vindo à nossa meditação de hoje, que está muito poderosa. Quero muito com que você esteja aqui realmente com a tua alma, com a tua mente aberta, porque o entendimento que você vai ter hoje nessa meditação, ele é, na verdade, uma preparação para a eternidade, tá? O foco nosso aqui, durante esse propósito, é nós nos conectarmos com quem realmente somos, chamarmos a existência aquilo que ainda não existe e, de fato, nos prepararmos para a eternidade, tá? Se você está chegando aqui agora e se você quer que o teu nome, ele seja acrescentado aqui nesse propósito que nós estamos fazendo todos os dias no YouTube, eu vou te dizer o seguinte, aqui abaixo, se você observar, tem um nomezinho assim escrito, escrito, né? Inscrever-se. Você vai tocar nesse botão, quando você tocar nele, o YouTube vai registrar o teu nome, vai me mandar uma notificação e, automaticamente, o teu nome, ele vai ser acrescentado nessa meditação que a gente faz aqui todos os dias, tá bom? Então, seja bem-vindo você também, que já acrescentou o teu nome e agora a notificação já chegou aqui, tá bom? E os representantes de Deus que já estão aqui, que já me acompanham, que já sabem da importância do que nós estamos fazendo aqui, eu vou dizer o seguinte para vocês, esse botãozinho de gostei, você vai tocar nele, porque quando você toca nele, você está mandando uma mensagem para o YouTube de que esse conteúdo que a gente faz aqui, de que a gente está falando aqui, não é um conteúdo que está desrespeitando ou agredindo a vida de ninguém, pelo contrário, é um conteúdo que está acrescentando na vida, que está ajudando pessoas, tá bom? Então, toca no dedinho de gostei, tocou? Gratidão por isso, tá bom? A nossa meditação de hoje, ela é muito profunda, eu quero que você esteja com teu coco com água E eu quero te dizer uma coisa Existe um versículo lá em Eclesiastes 3 e 11 que diz assim Deus tem cultivado a eternidade no coração humano Deus, ele colocou um desejo dentro de nós de vivermos para sempre Você já percebeu que a maioria das pessoas não aceita a morte? Por que elas não aceitam a morte? Porque esse desejo de viver eternamente, ele existe dentro de nós Porque existe na nossa alma A nossa alma, ela é eterna E por isso ela cultiva esse desejo de viver eternamente Então a gente acha que esse desejo de viver eternamente, né? É do corpo físico Mas não é, é impossível Um corpo físico viver eternamente Mas o desejo que nós temos de viver eternamente É da alma Porque Deus, ele tem cultivado a eternidade no coração do homem E agora eu quero te perguntar uma coisa E eu quero com que você faça uma coisa Eu não sei o teu nome Mas você vai colocar aqui abaixo agora nos comentários O teu primeiro nome E na frente você vai escrever o seguinte Eu sei que eu sou eterna Eu sei que eu sou eterna Por exemplo, né? Eu escreveria Meu nome, Thelma Vírgula Eu sei que eu sou eterna Eu sei que eu sou eterna Coloca aqui nos comentários Porque esse entendimento de hoje Ele vai marcar a tua vida Pode ter certeza disso Deus, certamente Isso aqui é uma frase de Abraham Lincoln Que foi um, né? Presidente dos Estados Unidos Se eu não me engano Deus, certamente não teria criado um ser como o homem Para que este existisse Existisse somente por um dia Não, não O homem foi feito para a imortalidade E quando ele fala sobre o homem foi feito para a imortalidade Ele está falando da nossa alma Daquilo que existe dentro da gente O corpo físico se acaba Mas o que tem aqui dentro não se acaba nunca Essa vida não é tudo que temos A vida é apenas um ensaio geral Antes da verdadeira produção Olha só Você passará muito mais tempo do outro lado Na eternidade do que aqui Este mundo é um lugar de preparação É uma pré-escola Um exame prático para a eternidade É como se você estivesse vindo aqui para a terra Para fazer uma prova E se você é aprovado nessa prova Você vai para a eternidade com Deus Se por acaso você repete Se por acaso você não faz o que você veio fazer Se por acaso você Deus ele coloca de repente Um propósito Específico na tua vida Porque toda alma que veio para a terra Ela tem um propósito definido para ela E você Por muitos e muitos anos Você correu desse propósito Ou Deus ele te colocou aqui Por exemplo Neste canal Neste vídeo Para dizer para você Eu quero que você viva Aquilo para o qual eu criei você para viver Não fuja do meu propósito Porque você não vai viver Mais do que 100 anos aí na terra Só que a tua verdadeira casa é aqui É a eternidade Então você só foi na terra Para cumprir um propósito Uma missão Cumpra Antes de você voltar para casa Então O meu propósito aqui Neste canal agora É resgatar essas almas E fazer com que elas Ajudá-las A viver o propósito Para o qual elas foram criadas Porque a nossa vida Ela não termina aqui Pelo contrário Essa vida que nós estamos vivendo Aqui na terra Ela é só Um parênteses Da eternidade Você tem uma vida eterna Você veio para a terra Viver só Esse pedacinho aqui Cumprir uma missão Aqui na terra E a maioria das pessoas Ainda está dormindo Elas não estão lembradas De quem elas são Mas se você está aqui hoje Se você está aqui Nesse canal Nesse vídeo Deus ele diz para você Você é Uma alma Eterna Você só está na terra Por um pequeno espaço De tempo Para fazer Uma prova Vamos dizer assim Este mundo É um lugar de preparação É uma pré escola Para a eternidade Você viverá No máximo Cem anos Com raríssimas exceções Mas existirá para sempre Na eternidade O seu tempo aqui É como diz Thomas Browning Apenas um parêntese Na eternidade Você foi feito Para ser eterno Você já sabia disso? Você já parou para meditar sobre isso? Eu Não A Thelma Que a minha alma Ela não tem um nome específico Thelma é o nome do veículo Que a minha alma utiliza Então essa alma Que habita aqui dentro Ela é eterna Você já parou para pensar O que acontece Quando você sonha De noite? Todas as noites Você morre, né? Porque quando você dorme Você sonha E aquele sonho Que você vive Ele é muito real E você sabia Que quando você morrer Por exemplo O teu corpo físico Ele morrer Você vai continuar vivendo? Assim como você vive nos sonhos Eu não sei qual a realidade Você vai acessar Assim que A tua alma sair do teu corpo Mas você vai continuar Vivendo uma outra realidade Teu corpo fica Quando você está sonhando Você não está vivendo Uma outra realidade? Sim Às vezes parece tão real Que a gente acorda assustado, né? A mesma coisa É quando você morrer Você não tem consciência Do corpo físico Mas você está vivendo Uma outra realidade É exatamente isso E essa outra realidade É eterna Então essa alma Ela não morre Nunca Jamais Ela é eterna Porque ela é Um pedaço de Deus Por isso que eu falo tanto Que nós somos Representantes de Deus na Terra E nós temos que cumprir O nosso papel aqui na Terra Nós temos que fazer aquilo Para o qual fomos enviados Ok? Você viverá no máximo 100 anos Mas existirá para sempre Na eternidade A Bíblia diz Deus tem cultivado a eternidade No coração humano Você tem um instinto inato Que anseia pela imortalidade Quem não tem esse instinto inato Essa vontade inata De viver eternamente Ninguém quer morrer Por incrível que pareça Algumas pessoas Tiram a própria experiência humana Mas é porque elas Entraram num estado De vazio Tão grande Que para elas Essa vida não tem Um sentido Mas com essas Raras exceções Ninguém quer morrer As pessoas Querem viver eternamente Pergunta para o senhorzinho ali De 80 anos Se ele quer morrer Quer não Por quê? Porque a gente tem Esse desejo inato Na nossa alma Porque ela é eterna Então a gente tem Essa vontade Da eternidade Isso é natural Então Esse desejo De viver eternamente Ocorre porque Deus O destinou Segundo sua imagem Para viver eternamente Embora saibamos Que com o tempo Todos morreremos A morte parece Sempre anormal E injusta A razão de sentirmos Que deveríamos Viver para sempre É que Deus Condicionou A nossa mente Ou seja A nossa alma Com esse desejo Deus ele condicionou A nossa alma Com esse desejo Da eternidade Que incrível né? Um dia Nosso coração Irá parar de bater Então Será o fim Do nosso corpo E do nosso tempo Aqui na terra Mas não será o fim O corpo terreno É apenas uma residência Temporária Do espírito Uma casa Ok? A Bíblia chama O corpo terreno De temporária habitação Mas refere-se A nosso futuro corpo Como casa Que é a alma né? A Bíblia diz De fato Nós sabemos que Quando for destruída Essa barraca Em que vivemos Essa casa Em que vivemos Que é o nosso corpo Aqui na terra Deus nos dará Para morarmos nela Uma casa No céu Essa casa Não foi feita Por mãos humanas Foi Deus Quem a fez E ela durará Para sempre Então a nossa A nossa alma Procure Procure Buscar esse propósito Nós já fizemos Aqui a declaração Para que você peça Essa revelação A Deus Eu acredito que foi Na nossa aula anterior Peça essa revelação A Deus Peça com que ele revele Para você O propósito O propósito da tua vida Por que você está na terra O que você veio fazer aqui E ele vai te revelar Tenha certeza absoluta disso Ok? Não queira passar Esse tempo Que você veio viver na terra Inútil De mãos vazias E voltar de mãos vazias Não Queira mais do que tudo Mais do que o bem material Mais do que a casa Mais do que o relacionamento Mais do que tudo Queira encontrar o teu propósito E viver o teu propósito Porque quando você morrer O teu corpo morrer E você voltar para casa Você vai chegar lá E apresentar para Deus Está aqui ó Eu cumpri o propósito Para o qual eu fui enviada Então queira mais do que tudo Buscar pelo teu propósito Porque sinceramente É isso que importa Se a vida aqui Oferece muitas opções A eternidade nos concede Apenas duas O seu relacionamento com Deus Aqui Determinará o seu relacionamento Com ele Na eternidade Como é hoje O teu relacionamento com Deus Aqui na terra Pois é Esse relacionamento Que você tem com Deus Aqui hoje Determina qual será O teu relacionamento Com ele na eternidade Então você que está aqui Nesse propósito Onde nós estamos fazendo Essa meditação Onde nós estamos Estudando a palavra Eu acredito Que o teu relacionamento Com Deus É bastante íntimo Pois é Ele continuará Sendo íntimo Na eternidade Mas enquanto Nós estivermos Aqui nessa terra Nós não podemos Nos afastar Desse relacionamento Com Deus Jamais Jamais Quando você compreender Plenamente Que na vida Há muito mais Do que apenas O aqui e o agora E perceber que a vida É apenas uma preparação Para a eternidade Começará a viver De forma diferente Passará a viver A luz da eternidade E a lidar Com cada relacionamento Tarefa Ou circunstâncias De uma perspectiva nova Subitamente Muitas atividades Muitas metas E até mesmo Problemas Que pareciam importantes Vão se tornar Banais Insignificantes Indignos Da sua atenção Quanto mais próximo Você viver de Deus Mais as outras coisas Vão lhe parecer Insignificantes Então quando você Entende que Você só está De passagem Aqui na terra E que a tua vida Verdadeira ela é Na eternidade Muita coisa Que você achava Importante Já não tem mais Importância para você A luz da eternidade Os valores mudam Você utiliza Mais sabiamente O dinheiro E o tempo E passa A dar maior valor A sua personalidade E aos seus relacionamentos Em vez de valorizar Fama Riqueza Realizações Ou mesmo Prazeres imediatos As prioridades São reordenadas Manter-se em dia Com as tendências Com os modismos E valores populares Já não é mais Tão importante Paulo disse Antigamente Eu pensava Que todas essas coisas Eram muito importantes Mas agora Eu considero Sem valor algum Por causa Do que Cristo fez Eu passei Por esse despertar Hoje eu entendo Que a nossa busca Ela não tem que ser Por riqueza Ela não tem que ser Por bens materiais A nossa busca É pelo reino A nossa busca É pela eternidade Tudo será acrescentado Nas nossas vidas Mas a nossa real busca É por Deus É pela eternidade Ok? É uma preparação Da nossa alma E é isso que nós Estamos fazendo aqui Preparando a nossa alma Pra eternidade Se todo o seu tempo Aqui fosse para ser Dedicado unicamente A esta vida Eu sugeriria Que você começasse A viver agora mesmo Você poderia deixar De ser bom Ou ético E não teria que se preocupar Com as consequências Das suas ações Se essa vida Fosse apenas aqui na terra Você podia matar Roubar, destruir E aí? Não tem consequência nenhuma Não faria sentido Você ser uma pessoa Honesta, justa Se não existe Consequência Poderia dedicar-se A uma existência Inteiramente egocêntrica Pois os seus atos Não teriam implicações No longo prazo Mas E isto Faz toda a diferença A morte Não é o fim Ela é tão somente A transição Para a eternidade A morte Ela não é o fim Ela é tão somente Uma transição Para a eternidade Olha que coisa incrível Gente Por isso Existem consequências eternas Para tudo o que você faz Aqui na terra Cada ato Da nossa vida Faz soar Um acorde Na eternidade O aspecto Mais prejudicial Da vida Contemporânea É o raciocínio De curto prazo Para tirar o máximo Da vida Você deve sempre Ter em mente A visão da eternidade E no coração O valor Do que ela representa Há muito mais na vida Que apenas o aqui E agora O que vemos hoje É a ponta Do iceberg A eternidade É tudo O que você não vê Sob a superfície Como será a eternidade Com Deus? Francamente O nosso cérebro Não é capaz De compreender A maravilha E a grandiosidade Do céu Seria como explicar A internet Para uma formiga É inútil Porque nós Aqui ó Nessa consciência Limitada Nós não conseguimos Imaginar E nem entender Como será Essa eternidade Continuando Deus Ele tem um propósito Para tua vida Aqui na terra Mas Esse propósito Que Deus Ele tem Para você Aqui na terra Ele não termina Aqui na terra O plano de Deus Envolve Muito mais Do que poucas décadas Que você veio Passar aqui na terra É mais É mais que a oportunidade De toda uma vida Deus lhe oferece Uma oportunidade Para além de toda uma vida A Bíblia diz o seguinte O que o Senhor planeja Dura para sempre As suas decisões Permanecem Eternamente O único momento Em que as pessoas Pensam a respeito Da eternidade É nos enterros Já pararam Para pensar sobre isso? Muitas vezes Você não recebe Nenhum buquê de flor Na sua casa Mas quando você morrer Lá estão pessoas Levando flores Para você Muitas das vezes Você também não dá Uma flor Para uma pessoa Que você ama Mas quando essa pessoa Morrer Está lá você Levando flores Para essa pessoa Muitas das vezes Você não diz um Eu te amo Para as pessoas Que você ama Mas quando essa pessoa Morrer Você vai estar lá No caixão Chorando Então É O único momento Em que as pessoas Reflitem E pensam Sobre a eternidade É nos enterros E mesmo nessas ocasiões São pensamentos Frequentemente Carregados De sentimentalismo Superficiais E com base Na ignorância Você pode achar Preparação para a vida Também a vida É uma preparação Para o que vem A seguir Já imaginou Que você passou Nove meses Na barriguinha Da tua mãe Se preparando Se preparando Para quê? Para a vida Aqui na terra Então Então Aqueles nove meses Que você passou Que você passou A morte A morte É a porta Para a eternidade Então É como se Quando nós morrêssemos O nosso corpo físico Morresse Nós Nascessemos Literalmente Para a eternidade Olha que incrível Teoricamente Não era para ninguém Achar morte Algo ruim Na verdade Era para festejar Por quê? Porque quando o corpo físico Morre A gente está nascendo Do outro lado Agora sim Para a eternidade Será o último momento Do seu Será o último momento Do seu tempo Neste mundo Mas não será o fim Em vez de ser o fim Da sua vida Será o nascimento Na vida eterna A Bíblia diz Este mundo Não é a nossa pátria Nós estamos Aguardando a nossa pátria Eterna No céu Em comparação Com a eternidade O nosso tempo Aqui na terra Não passa De um piscar de olhos Mas as consequências Durarão Para sempre As obras Dessa vida Definem o destino Da que está por vir Devemos compreender Que cada instante Que gastamos Neste corpo terreno É tempo gasto Longe do nosso lar eterno No céu Há alguns anos Uma frase popular Encorajava as pessoas A viver cada dia Como o primeiro dia Do resto da tua vida Na verdade Seria mais sábio Viver cada dia Como se fosse o último Mateu Henry Em seu comentário Em The Will Byron Comentário de toda a Bíblia 1721 diz É necessário Que o assunto De cada dia Seja preparar-se Para o último dia E agora eu quero Com que você Reflita Nossa quarta lição E um tema Para reflexão É o seguinte Desse dia Você vai refletir Há muito mais Na vida Que apenas O aqui E o agora Há muito mais Na vida Do que apenas O aqui E o agora E o versículo Para você memorizar É 1 João 2 e 17 Que diz o seguinte Este mundo Está desaparecendo Juntamente Com tudo O que ele almeja Mas se você Faz a vontade De Deus Você viverá Para sempre Ok E uma pergunta Para você meditar Já que fui feito Para ser eterno Qual é a única Coisa Que hoje Eu devo fazer E qual é a única Coisa Que devo começar A fazer Vou repetir Essa pergunta É para você meditar Já que eu Fui feito Para ser eterno A minha alma É eterna Qual é a única Coisa Que hoje Eu devo Parar de fazer E qual é a única Coisa Que eu devo Começar a fazer Vamos fazer Essa meditação Pergunte para Deus Para o todo Para o Criador Já que eu fui feito Um ser eterno Qual é a única Coisa Que hoje Eu devo Parar de fazer E qual é É a única Coisa Que eu devo Começar a fazer Já que eu sou Esse ser eterno O que eu preciso Parar de fazer Agora E o que eu preciso Começar a fazer Agora E gera A tua alma Essa resposta Ela vai vir E quando ela vir Pare de fazer O que você precisa Parar de fazer E comece Imediatamente A fazer O que você Tem que começar A fazer Agora você vai Fazer o seguinte Você vai Resgatar Outras almas Nós somos Responsáveis Nós que Nós que Despertamos Somos responsáveis Por ajudar Outras almas A despertar Então você vai Enviar agora Essa meditação Para todos Os teus contatos Se você enviar Para 40 pessoas E apenas Uma delas Acordar Desse sono Profundo Que muitas pessoas Muitas almas Estão dormindo O teu papel Está cumprido Então envia agora Para todos Os teus contatos E vamos juntos Resgatar Essas almas Muita gratidão Eu amo Cada um de vocês Beijos